A pessoa tem que estar aberta a pôr-se em causa, ou não ter nada a perder por perder essa comfort zone. Eu, por personalidade, tenho isso e tenho exatamente o oposto. Quando acho que está tudo muito bem, tenho tendência, mas o que é que há mais aqui, não é? E esta vinda para Nova Iorque, viver para aqui, fez parte de um ciclo desses, em que eu já tinha as coisas muito estruturadas, do ponto de vista artístico, da minha criação. Mas, mesmo assim, achei que o pôr em causa me ajudou a recriar e a reinventar e tomar certos riscos que penso que valeram a pena. Coimbra foi a cidade onde a pintora Isabel Pavão cresceu até regressar à sua cidade natal, o Borto, para ingressar no ensino superior. Foi na Universidade do Porto que estudou, fazendo até mesmo uma pós-graduação em Belas Artes e, terminados os estudos, embarca rumo a Paris. Nessa altura, consegui uma bolsa de estudo e fui para a Rubenken, para a residência André de Gouveia, na cidade universitária. Tinha um ateliê, pintava, já tinha o meu projeto e, entretanto, lembrei-me de começar a fazer também um projeto académico. Na Universidade de Saint-Denis havia um programa misto de pintores ou artistas que quisessem estudar um bocadinho sobre a parte intelectual, conceptual, o que é que se chama. Tendo já na altura exibido por diversas vezes o seu trabalho, este programa ajudou Isabel Pavão a compreender melhor a linguagem utilizada pelos críticos de arte. Fiz um diploma de entidade aprofundida, o meu master's, e comecei a fazer tese de doutoramento lá e vivi em Paris 4, 5 anos. O fascínio por Nova Iorque acontece logo na primeira vez que Isabel Pavão visita a cidade que nunca dorme. Vinha de GFK e comecei a ver a linha de Nova Iorque, os prédios, o céu, e tive assim uma coisa cá dentro que me disse, é aqui que eu quero viver. Isabel identificou na New York University um programa similar ao que se encontrava a frequentar em Paris. Após concorrer e ser a site pela Universidade Nova Iorquina, percebeu que não tinha meios para conseguir subsistir numa cidade como Nova Iorque, levando-a a pedir uma bolsa de estudo. A primeira vez que pedi recusaram-me, porque acharam que um artista não tinha que... Foi a Gulbenka, na altura, disse assim, os artistas não precisam de fazer doutoramentos, ou pintam ou não pintam. E eu achei aquilo um bocado estranho, mas sou um bocado determinada e acredito no que faço. E tinha uma carta de Anuayu a dizer que estavam interessados em que eu fizesse este projeto. Portanto, acabei por ter a bolsa benemérita, então, da Fundação Gulbenka e da Lusão Americana, e realmente, passado dois anos, estava a viver aqui em Nova Iorque, e já lá vão 30 anos. Na sua chegada a Nova Iorque, sentiu um choque cultural muito maior do que quando foi viver para Paris. Número um, foi a primeira vez que eu me senti europeia. Nunca tinha essa sensação. Eu achei sempre que era uma pessoa do mundo. Depois houve outro, sobretudo na universidade, na investigação, da maneira de pensar. Nós, normalmente, europeus, trabalhamos mais em círculos, mentalmente, e aqui há uma maneira mais direta de dizer as coisas. E para mim era difícil, porque eu trabalho nas ambiguidades, em termos de criação e em termos intelectuais. Gosto a mim de poéticos, eu gosto da ambiguidade. E para mim foi muito difícil descobrir como é que se tinha essa ambiguidade, porque tudo era assim, yes, no, black, white, é assim, ou sopas, ou o que for. E eu, ah, então, mas aquela coisa entra... E então deu-me um imenso trabalho e quase que senti uma regressão. A imersão numa nova cultura e formas de pensar diferentes levaram a Isabela a sentir necessidade de se questionar a si mesma. Eu achei que já era uma pessoa com uma grande accomplishment. Já tinha feito, pronto, várias coisas, já dispunha, tinha quase um doutoramento feito, maturidade. E eu pus isso tudo em causa quando cheguei aqui. E disse, bem, bom, eu sinto-me outra vez com seis anos no banco da escola, ter que aprender do zero certas coisas, porque não posso vir com estes preconceitos no sentido de ideias feitas das coisas. No princípio foi difícil, depois de ter passado essa revolução interior, depois foi ótimo e aprovei a que ainda estou cá. Com uma carreira sólida e tendo exibido em países como Portugal, Brasil, China e Índia, Isabel Pavão considera que ter uma determinação forte é fulcral para se conseguir se ingrar. Como tenho uma vida dedicada à minha pintura, desde que nasci praticamente, e todos os passos que dei, foi nesse sentido como artista. Claro que há parte, fiz doutoramentos, fiz parte de boards de cinema, dei aulas de história de arte, colaboro com museus, faço curadorias de exposições. E, portanto, tudo isso faz parte do se ingrar, é explorar campos paralelos. Eu, em relação ao meu trabalho como artista, não faço concessões. Mantenho uma determinada estrutura e não cedo, mesmo a certas vaidades ou coisas que possam ser mais fáceis, eu conto muito com o meu tempo. É um trabalho com o tempo, penso que se vai estabelecendo, mas é de uma maneira bastante, até às vezes, silenciosa, porque acho que o trabalho tem que falar por si. O livro e exposição Porto, Paris, Nova Iorque, que irá lançar brevemente na galeria Árvore no Porto, refletem os 35 anos de carreira de Isabel Pavão. Para Isabel, o trabalho que está atualmente a desenvolver tem uma forte ligação com alguns dos que realizou no início da sua carreira. Eu trabalho em séries, normalmente moro sete anos a trabalhar num tema e depois vai-se. Há uma espécie de um círculo entre o que eu estou a fazer agora, que é diferente esteticamente, mas que tem muito a ver com o que eu fazia há 30 e tal anos. Há uma ideia de progressão, mas ao mesmo tempo há uma ideia de um tempo circular. O ensino de arte é outra das grandes paixões da pintora. Eu já tinha tido outras oportunidades de ensinar, mas apareceu uma que era trabalhar numa universidade pública, o Community College, Borough of Manhattan. E para mim isso teve um significado muito importante, é a altura de poder retribuir todas as oportunidades que eu tive e poder dar isso a pessoas que necessariamente não teriam as oportunidades que eu tive. Dei aulas nessa universidade, que tem estudantes extraordinários, que são muito diversos e vêm de meios completamente diferentes e de outros países e de outras culturas e que não necessariamente sabem sobre arte. Orgulhosa de ser portuguesa, considera sermos um dos povos que melhor aceita as outras culturas. A minha ligação com Portugal é uma ligação muito forte. Eu acho que nos define o sítio onde nascemos e onde começámos a nossa vida. E eu gosto de voltar sempre a Portugal e poder mostrar o meu trabalho lá e de manter as ligações porque, no fundo, penso eu, todos nós que saímos de lá e que fizemos carreiras fora somos, de certa maneira, embaixadores de Portugal. Muitas vezes tem havido algum esquecimento, porque eu nunca fiz parte de grupos. Sou uma pessoa extremamente individual no que faço, solitária no meu trabalho e fiz uma carreira, de certa maneira, com um lado intelectual muito importante, além do criativo. Tenho coisas escritas, faço, portanto, é um trabalho sólido. As pessoas nem conhecem muito bem o que eu faço. E para conhecerem melhor, realmente só vendo e vendo exposições ou falando dos nomes. Eu não tenho essa coisa mediática. É coisa do ego, que as pessoas, ah, eu faço isto e faço aquilo. Não, as oportunidades acontecem. É um trabalho muito sério. Apesar de se considerar solitária no seu trabalho e como forma de sair da sua zona de conforto, conta com uma colaboração com Nuno Judis e, mais recentemente, com Catherine Vaz. Eu, nestas duas colaborações, parti completamente do zero. Tem a ver com uma área que eu sempre falei na minha pesquisa como artista, que é uma dimensão conceptual, porque eu penso sempre muito antes de fazer as coisas e as referências, mas, por outro lado, uma dimensão poética. Portanto, de certa maneira, também faz sentido trabalhar com poetas. Com o trabalho reconhecido presente em museus por todo o mundo e ambicionado por colecionadores de arte, Isabel deixou um conselho para os que estão a dar os primeiros passos no mundo da arte. Nós não fomos educados a dar muitos créditos aos instintos. Somos um bocado desconfiados. E que é isto, esta coisa que está cá dentro, deixa cá ver se é verdade ou não. Portanto, dar crédito aos instintos eu acho muito importante. Seguir uma intuição. Estar aberta também a oportunidades que nem sempre condizem exatamente com o plano que nós temos para nós próprios. E penso que também a generosidade espírita é importante. Ajudar, poder dar, sem querer exatamente de volta o que se dá. Também penso que isso é uma libertação, poder fazer isso. Desde Long Island, nos Estados Unidos, Margarida André, para a Hora dos Portugueses da RTP.